Se eu te dar um soco, eu posso te matar. Se você me der um soco, vai ser bem mais difícil você me matar. Ou seja, não é sobre a escolha da mulher. É sobre quem elas querem que eu seja como mulher. Bom, seu nome, Clara, você tem 36 anos. Seu filme favorito é Forrest Gump. Na música favorita, pra mim foi muito difícil colocar uma música, então eu coloquei um artista. O rei Gilberto Gil. Ok. E a sua viagem inesquecível foi para Fernando de Doronha. Meu nome não é Clara, apesar de eu a mais nova que uma das minhas sobrinhas, chama Clara. Meu nome é Thaís. Eu adorei a idade que você me deu. Infelizmente, eu não tenho ela mais. Eu vou fazer 39 anos daqui a alguns dias. O meu filme favorito realmente foi difícil de pensar, porque eu gosto mais de série do que de filme. Mas eu botei um que eu sempre falei, ah, esse aqui é meu favorito, mas meio que eu sou menininha, sabe? É uma diária de uma paixão. E a minha música favorita é Perdão, do PC Baruch. Foi uma das músicas que eu mais ou menos ouvi nos últimos anos aí, devido a tudo que aconteceu no mundo. Mas também aconteceu coisas comigo, então foi a minha música favorita aí. A minha viagem inesquecível foi para Ponta Cana, que foi a Melody Mel, O Amor da Minha Vida. Então foi uma coisa bem gostosa, depois daquele caos de prevação para casamento. Eu coloquei assim, né, inesquecível, porque para mim seria inesquecível. Eu nunca fui também. Olha só, o que eu falei de você tem relação a isso, hein? Porque as suas tatuagens estão dando umas indiretas, assim, do que você gosta. Eu falei que o seu nome é Fernando, eu falei que você tem 42 anos, eu imagino que você seja um pouco mais velha do que eu. Eu disse que o seu filme favorito, eu sou péssima para filmes, eu falei A Praia, exatamente porque você tem um monte de tatuagem relacionada a mar, aí eu falei, tem onda, tem a âncora, eu falei, tem alguma coisa a ver com isso. A sua música favorita, eu falei que você gosta de I Was Born This Way, não sei por que veio essa. e a sua viagem inesquecível para alguma praia. Então, talvez, não Fernando de Lourenco, você já falou que não foi, mas algo relacionado a água. Você me passa uma vibe de surfista, alguém que curte mais a praia, alguém que curte a cidade. Então, você me passa essa vibe de adorar um sol. Bom, que bom que você tenha essa imagem de mim que está no próximo. Meu nome é Thiago. Olha só, Thaís e Thiago. Eu tenho 39 anos. Olha, vamos fazer a mesma idade. 8'3, 8'4. 8'3. Meu filme favorito, como também não veio muitos filmes na cabeça, eu pensei, tipo, vai que ela, de repente, não gosta mesmo do filme, né? Então, eu coloquei também Forrest Gump. Ai, que legal. Eu gosto de Forrest Gump, mas não está, acho que, nos meus top 10, não. Sim. Minha música favorita, eu também coloquei Artistas, porque eu sou muito fã do Bob Marley. Ai, que legal. Fire, Bob Marley, faz sentido. Que está tudo assim, então, o que ele cantar para mim está incrível. Minha viagem inesquecível foi para Ubatuba. Ah, não estou tão errada, hein? Eu moro hoje em Ubatuba. Que delícia. E, justamente, a viagem inesquecível foi uma das primeiras vezes que eu viajei com a minha atual companheira. Que legal. Foi bem marcante, né? Foi bem marcante essa viagem que a gente fez e hoje a gente mora nesse lugar hoje. Mas olha só, praia. Você tem muita tatuagem de praia, isso dá uma indireta de que você realmente gosta. Feliz, parabéns. Se você tivesse que resumir o que mais admira numa mulher, eu escondi que seria a sua força. Força feminina. E que se você tivesse que resumir o que mais admira num homem, seria a vulnerabilidade masculino. Dos homens famosos que você mais admira, eu fiquei muito... Essas duas próximas perguntas foram chutes. Mas eu achei que foi o Obama. Mas eu achei que foi o Obama, das mulheres famosas, quem você mais admira. Eu botei o Fernando Montenegro. E essa é a nota que você daria para a forma como homens e mulheres se relacionam. E aí eu pensei um pouco mais como eu vejo essa questão. Eu não gosto de generalizar, porque eu, por exemplo, a maneira que eu me relaciono com o meu marido é diferente. A maneira que eu me relaciono com os colegas de trabalho, com os champs, etc. Mas eu acho que você também tem essa visão que existem níveis de relacionamento. Porém, se a gente for pensar no geral, nos dados e na ideia que a gente vê pessoas, casais ao nosso redor, eu acredito que você daria uma nota sim. Bom, o que eu mais admiro em uma mulher seria a coragem. Mas eu acho que essa coragem está muito apelada a essa força de ter todo dia que se impor numa sociedade, enfim, estruturalmente machista. Então, eu acho que vocês, para se impor numa sociedade, é necessário muita coragem. Eu mais admiro no homem seria o respeito. O respeito que está atrelado também, eu acho que a vulnerabilidade não deixa de estar. Quando você respeita o outro, você também acolhe a vulnerabilidade do outro. E eu acho que isso já é todo um ciclo. Os homens famosos que eu mais admiro é o Lázaro Ramos. Está próximo do Obama. Em algumas coisas, mas gosto muito do Lázaro Ramos. Enfim, não só como artista, mas por tudo que ele representa, quanto homem, quanto pai. As mulheres famosas que eu mais admiro. São muitas, na verdade, né? Mas eu ando lendo bastante o Speri Carneiro. Não conheço. É o Filosofa. E a nota que eu daria para a fórmula como homens e mulheres se relacionam é a 6. Olha, tem fórmula um, hein? Quase. Sim. Bom, se você tivesse que resumir o que mais admira uma mulher, eu coloquei Lutar pela Independência. Se você tivesse que resumir qual o que mais admira um homem seria a companheirismo. O homem famoso, eu coloquei o Cortella. Das mulheres famosas, difícil isso, né? Muito. Muito. Eu coloquei Marisa Monte. Ok. E eu coloquei para o relacionamento, né? Como os homens e mulheres se relacionam com o Corta 7. Nossa. Ok, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Bom, se eu tivesse que resumir o que mais admira uma mulher, seria a habilidade de olhar para as coisas de forma diferente. Eu vejo os homens... Eu sempre falo assim, em uma empresa, a liderança tem que ter um grupo diferente de pessoas exatamente para ter diferentes olhares. E eu, na minha vida, eu percebo que a mulher, às vezes, tem um olhar que o homem, muitas vezes, não teve. O que eu acho isso muito bom, porque existe aquela coisa da união, sabe? Se eu tivesse que resumir o que mais admira um homem, seria a capacidade de ser diretos em momentos de caos. Eu sou extremamente... Eu fico surda, eu já não sei mais o que fazer, e eu pareço um bichinho rodando de um lado para o outro, quando eu vejo nos homens uma capacidade de pensar friamente e de tirar as pessoas daquele caos, seja ele qual for. Dos homens famosos, quem eu mais admiro é Jesus. Das mulheres famosas, quem eu mais admiro, eu votei Margaret Thatcher, exatamente porque ela tem uma capacidade que eu não tenho de ir no caos pensar friamente, mas eu acho que ela foi uma mulher que não precisou bater na mesa para falar o que ela é, ela simplesmente foi. Eu admiro isso muito nas mulheres. E a nota que eu daria para a forma como homens e mulheres se relacionam, você foi bem otimista, eu sou bem mais pessimista. Sou professora, lido muito com adolescente e também lido muito com relacionamentos de pessoas, e vejo que muitas vezes um não consegue ouvir o outro, ou um não quer ouvir o outro, ou não quer se colocar no lugar do outro. Então eu vejo que homens e mulheres no geral se relacionam muito mal, e isso é culpa de diversos fatores, mas trazendo para si a culpa, eu acredito que é porque as pessoas estão com preguiça de tentar de fato se relacionar bem. Hoje está todo mundo no hashtag pronto falei, e de fato não quer ouvir o que o outro tem para dizer, ou se colocar no lugar do outro. Então eu dei nota 4. É o outro, não é a gente, acho que esses são os grandes riscos, né, os relacionamentos. Eu também acho. Se puder rever eu vou colocar 3. Também não para o baixo, né, o chacoaço está mais ou menos na média. Aluno meu com 4 já pede 5 para passar, então assim, ele vai tentar. Na minha opinião, na hora de construir um relacionamento heterossexual, o que você acha que os homens mais valorizam na mulher é o companheirismo. O que as mulheres mais valorizam no homem, eu acho que ser responsável com a família. Na sua opinião, ser homem é mais fácil do que ser mulher, eu coloquei. Ser homem é mais fácil do que ser mulher, é devido, enfim, mais liberdade, vem muito a questão da maternidade, talvez essa questão da privação de muitas coisas que a maternidade traz, acho que seria isso. Agora eu estou entendendo onde a gente está chegando aqui. Estava demorando para eu entender, mas acho que agora entendi. Mas vamos lá. Na minha opinião, o que os homens mais valorizam numa mulher é na minha bolha e no meu relacionamento, eu acredito na compatibilidade, né, compatibilidade de ideias, compatibilidade. Eu não acredito que eu possa se atrair. Certo. E a mesma coisa eu respondi em relação à visão da mulher em relação ao homem, né. Eu escrevi nos dois aqui valores, porque eu acredito na... até para trabalho. Para eu trabalhar numa empresa, eu tenho que estar de acordo com os valores, com a missão e com o propósito daquela empresa. Então, para eu entrar num relacionamento, a pessoa e eu, temos que estar de acordo com os mesmos valores. Sim. E eu sempre busquei alguém baseado nos defeitos. Porque qualidade todo mundo tem, mas nem todo defeito eu conseguiria conviver. E na minha opinião, ser homem é mais difícil do que ser mulher. Exatamente porque os homens são tidos como descartáveis para a sociedade. Eu vejo que os homens não são valorizados. Eles são vistos, muitas vezes, como abusadores, como os responsáveis pelas mazelas femininas. E eu brinco até com o dia dos pais e o dia das mães, né. É muito... dia dos homens, por exemplo. Não sei se você sabe, dia 19 de novembro foi o dia dos homens. Sim. Então, pouquíssima gente. Eu trabalhei nesse dia e todos os homens com quem eu tive contato, eu dei... E os homens olhavam assim, nem sabia que tinha isso. Você foi a primeira pessoa a me falar sobre isso. E eu via que não é tão valorizado como o dia das mulheres. O dia das mães, meu marido sempre brinca que ser mãe é você tomar um chazinho, um cafezinho. Vai ter uma música, a criança saiu meses para cantar uma música para a mãe. Vai ter uma flor, vai ter uma homenagem. E para os pais, ninguém nem... Quando lembra, né, quando algumas escolas até querem mudar para nome dia dos cuidadores, ou dia da família, eles são tidos como subclasse. Eles não têm a mesma valorização que uma mãe tem. Então, eu vejo que eu sou casada com um homem que tem um filho, sou madrasta, tenho um enteado. E eu vejo qual é a diferença de tato, de trato que as pessoas dão para o homem e para a mulher. Muitas vezes, meu marido, por ser homem, ele é tido como um possível abusador. E falam assim, você vai deixar ele sozinho com a sua filha? Você deixa ele dar banho nela? É claro que eu deixo. Ele é o pai, ele ama tanto quanto eu, né? Sim. E eu vejo que as pessoas, principalmente quando eu... Eu tive uma gestação muito difícil. Eu peguei Covid grávida, fiquei entubada. Quase perdi a neném, quase morri. E quando ela nasceu, o resto da minha gestação foi pior ainda, né? Foi mais de risco ainda. E quando ela nasceu, ela teve que ficar na UTI. Exatamente por tudo que a gente tinha passado. Eles quiseram observá-la para ver se estava tudo bem. E todo mundo falava com a mãezinha. Eu podia entrar a cada três horas para tentar dar mamá para minha filha. Meu marido, não. E o meu marido teve a nossa filha arrancada dos seus braços. E a enfermeira teve a pachorra de dizer que era para o bem dela. E desculpa, não existe lugar mais seguro para minha filha estar aqui no colo do pai. E as pessoas falavam comigo e ignoravam completamente meu marido. Isso me deu uma angústia, só de lembrar. Porque no olho dele, por que é que estão fazendo isso com ele? E eu estava cortada. Eu estava precisando que as pessoas olhassem para ele. Até para tirar o fardo de mim, mas porque ele é importante também. Claro. E literalmente para ele era dada a papelada. O pai, você tem que fazer isso, 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 mamãezinha. A neném precisa que você venha a cada três horas para você não ser querida. Mamãezinha, o que você pensa? Mamãezinha. Minha filha, pergunta para o meu marido, por favor. Ele é o pai da criança. A gente estava junto quando a criança foi feita. Pode ficar tranquilo. Então, para mim, ser homem é mais difícil. Porque o mundo pede tanto dos homens, uma vulnerabilidade, mais emoção, menos razão. Mas tratam os homens como se ele não tivesse emoção. Mas as principais pautas para aumentar a licença paternidade, que é algo fundamental, inclusive, para isso que você está trazendo, do pai ocupar esse lugar de cuidador e ser reconhecido como tal, são propostas por mulheres. Porque os homens não propõem isso. Então, é muito louco a gente pensar que uma pauta que deveria ser masculina, de ampliação de licença paternidade, por exemplo, por um benefício próprio de vínculo com o seu filho, de cuidado com as crianças, ela não é uma pauta masculina. Ela é uma pauta feminina justamente porque quem fica com os filhos mais acaba sendo sobrecarregado. A gente está falando, claro, que tem algumas coisas que para as mulheres são mais fáceis. Eu acho que é muito louco a gente estar falando de para os homens, que homens, quais os homens. Homens pretos, um homem preto periférico, tem uma realidade totalmente diferente da minha, que de repente, sei lá, que mora na praia. Então, são muitas... Ah, querido, você mora na praia, sua realidade é muito diferente. Isso, né? Estou aqui ocupando o topo da pirâmide de privilégio aqui, né, gente? Então, assim, acho que é importante a gente contextualizar, contextualizar, mas de uma forma geral eu vejo, sim, na nossa sociedade, os homens com uma vida muito mais fácil. Principalmente em questão de ascensão profissional, de ocupar cargos de poder, de liberdade, de autonomia, de cometer violências e existir passação de pano de uma forma assim... Jura? Poxa, muito. Você acha? Muito, muito. Entre homens, né? Daí eu falo enquanto homem, dentro de... Que fui criado com homem, sendo homem, existe, assim, uma cumplicidade entre homens para passar pano mesmo, para violências, para abusos. Você trouxe essa questão, por exemplo, né, de todo homem é um possível abusador, né? Poxa, é um absurdo a gente pensar nisso, né? Mas quando a gente olha as estatísticas e entendendo que, por exemplo, a maior parte das crianças abusadas, né, são por homens, são por pais, são por tios, são por avós, ou pessoas próximas da família. Sabia que 75% dos casos de abuso infantil são feitos por mulheres? Quais? Físico e sexual. 75%? Existe até um documentário que fala sobre isso, exatamente porque essa visão de que ah, eu vou deixar meu filho com uma mulher porque automaticamente ela vai cuidar bem do meu filho. Eu desconheço esse dado, eu tenho outros dados. É, e eu assisti hoje sobre isso. Qual que é o... Chama Mulheres Pedófilas. E é uma das coisas... E é do Brasil, isso? Não, ele é internacional, mas é um documento muito bonito. Vale a pena assistir, foi feito por uma feminista, inclusive. Bom, eu vou me informar, porque os dados que eu tenho estão aí trazendo para o Brasil, né, principalmente, que é onde a gente está inserido. Pelo menos, a maior parte dos estudos que eu tenho contato diz o oposto. Na verdade, que... Mas eu te darei para fazer uma pergunta. Você cuidaria bem de uma criança? Eu cuido bem, eu tenho duas filhas. Então, você gostaria que alguém falasse que você é um possível abusador dos seus filhos? Não, de forma alguma. É isso que eu falo, a gente não deve aceitar. Mas eu entendo. Eu não. Então, eu entendo. Eu entendo... Se a pessoa me apontar isso, obviamente, eu vou ficar muito desconfortável. Eu tenho duas filhas, né, a gente toma banho pelado. Exato! Então, assim, tem tudo, tem tudo, poxa... É uma confiança... Eu jamais falaria, assim... Bom, eu vejo ele, porque ele é homem, cuidando das filhas, ele é um possível abusador. Eu jamais falaria isso. Que bom! Mas é isso que eu falo, assim, a gente tem que trazer, não culpando, não pegando os exemplos ruins, que fizeram coisas ruins... Que fazem. Que fazem ainda, né? Mas, assim, pegar o dado que a gente já tem. Ó, fulano fez isso. Bom, eu não posso culpar, então, todos os que chamam Thiago... Sim, sim. Pelo mesmo crime. Mas, sabe, minha percepção... Da mesma maneira que eu não quero ser vista como todas as mulheres se portam. Sim, sim. Quero ser vista por mim, não pelos outros. É, eu acho que a gente está falando de questões... É, por exemplo, assim, talvez questões de políticas públicas, de estudos sociológicos, que daí a gente acaba pegando populações, né? E quando a gente olha dados de populacionais aqui do Brasil, por exemplo, a gente... Estatísticas. Daí a estatística não vê pessoa, né? A estatística vê... Mas, depende, né? Mas, assim, quando a gente está falando de pesquisas quantitativas, vamos dizer assim, né? Ela não está olhando as especificidades de cada pessoa. Ela olha dados. Então, teve um aumento, por exemplo, de violência doméstica contra mulheres durante a pandemia. Então, isso são dados que estão lá. Então, existe uma... Mas, você viu o aumento de violência doméstica contra homens? Sim, sim. Como que foi? Teve aumento? Teve... Eu não tenho esse conteúdo, tá? Mas, provavelmente, pouco divulgado, né? Nunca é divulgado. Nunca é divulgado. O feminicídio é uma prova. Sabia que morrem mais homens dentro de casa do que mulheres? Não sabia. Ninguém fala? Nunca ouvi falar sobre isso. Eu já falei isso em 2017. Tem um vídeo meu na internet. Você pode pesquisar depois. Eu sempre brinco, assim, quando eu falo desse assunto, eu sou professora. Sabe aquela frase que toda criança fala? Na menina, não pode bater nem com uma flor. Eu falo, não se bate. Ponto. Nem homem, nem mulher. As estatísticas também comprovam, por exemplo, que num relacionamento que há abuso, muitas vezes, quem foi a primeira pessoa que agrediu foi a mulher. Exatamente por não esperar que ele vai agredi-la de volta. Então, eu vejo como professora as meninas muito agressivas, porque ela sabe que o menino foi educado a não agredi-la de volta. E até porque, se ele agredir, todo mundo vai pra cima. Eu tava numa reunião no trabalho, recentemente, foi semana passada, ou essa semana, e uma das minhas colegas, no final, deu um tapa num amigo meu, de brincadeira, mas deu um tapa. Eu falei, opa, eu vi, hein? Imagina se ele tivesse feito o mesmo. Então, muitas vezes, você vê, por exemplo, na televisão, na novela, a mulher joga água no homem. Você não vê o homem fazendo isso na mulher. Quando há, era aquele caso de um dos atores, eu não assisto novela, tá? Então, eu não sei o nome de nenhuma novela, que tinha o agressor com a raquete de tênis. Era um abuso. E eu concordo que seja um abuso e um absurdo. Sim, ufa. Mas também é um absurdo eu tacar água na cara de alguém. Você falta de respeito. Mas você não vê uma desproporcionalidade, por exemplo, se eu te der um tapa, se eu te der um soco, eu posso te matar. Se você me der um soco, vai ser bem mais difícil você me matar. Mas lembra que a gente falou do respeito? E aí, dentro dessa relação de poder, não, os dois, daí a gente tá, acho que a gente tá muito alinhado, né? Respeito, isso o que deveria ser. Mas a minha visão, primeiro, eu sou homem, então, assim, eu nunca cometi um abuso contra uma criança. Mas eu sei que em diversos momentos da minha vida, eu já usufruí do meu lugar de homem, sim, para abusar. Não necessariamente sexualmente, mas de vários comportamentos abusivos, né, que são naturalizados, que era naturalizado, e hoje eu vejo, gente, que bosta que eu fiz, né, que cagada que eu fiz, tipo, eu não tô aqui pra apontar ninguém, mas eu sei que existem coisas que a gente precisa rever. E eu aprendi, assim como uma parcela muito grande dos homens, não todos, né, mas uma parcela muito grande dos homens, que, por exemplo, as mulheres têm que ser submissa sexualmente, tipo, por exemplo, sexualidade. Se você não transar comigo, que tipo de mulher é você? E você não me ama, ou você, você é obrigada, né, existe como se fosse uma obrigação da mulher estar para servir ao homem. E eu vejo isso, por exemplo, quando eu olho para as minhas avós, para os relacionamentos antigos, que não são tão antigos, né, a gente tá falando de 40 anos atrás, 5 anos atrás, que é recente. E quando eu olho para o lado atualmente, eu vejo ainda muito mais, né, relações aonde o homem, ele se coloca, sim, num lugar de poder dentro dessas relações e acaba, sim, por opressão, oprimindo. Isso não é uma regra para todos os relacionamentos, acredito que eu não seja, que bom, mas dentro dos meus estudos, dentro dos grupos de masculinidades e paternidades, dos grupos de maternidades, de mulheres que eu atuo, eu percebo que existem alguns padrões e aí padrão, quando a gente fala de padrão, a gente não olha para singularidades, nem para a biografia daquela pessoa, né. Eu acho que esse é um grande desafio, né, como que a gente olha, né, para as individualidades e a gente olha para estatísticas, para narrativas, para estudos, seja eles sociológicos, qualquer outra coisa, sem desumanizar. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo não pensar, por exemplo, que eu tenho duas filhas, de que elas realmente, minha filha que tem seis anos, ela vai estar passando na rua e já vai ter homem olhando, e fala, nossa, essa daí quando crescer vai ser gostosinha. Você já teve em grupo o WhatsApp de mulher? Não. Falam tanto a baixaria quanto homens. Não tem dúvida. E isso é uma coisa que eu falo, da mesma maneira que você falou, eu não vejo, a gente, é difícil você falar do indivíduo, mas eu bato na tecla do indivíduo. Porque quando a gente vai tratar do indivíduo, tira todas as estatísticas. 65 mil pessoas morreram no Brasil. Ponto. Foram assassinadas. Este número é assombroso. Não quero saber como foi. Assassinato. Não estou falando de morte morrida. Estou falando de morte matada. Alguém teve a pachorra de achar que tem o direito de matar o outro, tirar a vida do outro. 65 mil pessoas. É mais do que o número de mortos na Síria durante guerra. Então, quando a gente tira o olhar de gênero, eu trato com o indivíduo. São 65 mil famílias. São 65 mil gerações. Porque a gente tem que olhar para o indivíduo com o valor do indivíduo. Então, quando eu trato desses assuntos, eu falo assim, vivemos numa sociedade violenta, desrespeitosa, não há respeito de ninguém para ninguém. Porque ninguém tem o direito de invadir o espaço do outro. Ninguém tem o direito de dizer ao outro como deve ou não viver. Ninguém tem o direito. Quem é que morreu e te deu essa liberdade toda? Sim. E é uma coisa que eu brigo muito. E aí, muita gente fala assim, então você aproveita do que o feminismo fez pelas mulheres. Não, não aproveito. Eu aproveito do que os meus pais me ensinaram. Minha mãe sempre falou isso para mim. Para mim, para as minhas irmãs. se vocês aprontarem e forem parar na cadeia, não esperem visita. Não criei filha para ir para a cadeia. Então, se você fizer algo que você sabe que é errado, foi presa, não espere que eu vá te tirar de lá. Porque eu não vou. Então, eu fui criada assim. Essa foi a maneira com que os meus pais me criaram. Mas era muito forte ouvir isso. Da sua própria mãe. Imagina. Como assim? Mas hoje você vê também muita gente passando a mão na cabeça. Então, por exemplo, a gente falou aqui no começo, você falou passagem de pano, né? Você tem alguns colegas que passavam pano ou passam pano para situações ditas masculinas. Certo? Mas aí você vê mulheres defendendo mulheres por serem mulheres. Mesmo essas mulheres estando erradas. Para mim, é passagem de pano. Independente de. Se eu estou num lugar e eu vejo um colega fazendo algo errado, independente de ser homem ou mulher, se está errado, está errado. Se eu estou num ambiente, então eu não vou, eu não pratico a sororidade. Eu pratico a humanidade. Quem é que está certo nessa situação? Quem é que está errado? Quem é a vítima? Eu não olho para o gênero da vítima. Eu olho para a vítima. E muitas vezes, por exemplo, no caso da Amber Heard com o Johnny Depp. teve feminista que até hoje defende a Amber porque, de alguma maneira, ela ainda viu a agressão ali. E isso, para mim, é uma loucura. Porque a vítima foi tida como abusador. E isso, para mim, é você ser desumana. Porque se o homem é acusado, muitas vezes, de defender o outro porque é homem, as mulheres estão fazendo a mesma coisa. em vez de lutar para que volte os olhos para a humanidade, ah, é, vocês querem ser assim, então a gente também vai brincar só com o nosso clube da luzinha, ninguém solta a mão de ninguém. Eu não dou a mão para qualquer um para eu não soltar a mão. Entendeu? Eu não defendo mulheres por serem mulheres. se naquele momento a mulher que for a vítima, eu vou defender a vítima. Se for o homem, eu vou defender o homem, independente de ter. Então eu vejo que existe nessa sororidade uma ideia de clube de bolinha, só que do oposto. Em vez de querer tirar o clube do bolinha, ah, então tá bom, já que vocês não deixam a gente brincar, eu vou brincar do meu jeito. E vai fazer exatamente igual. Aqueles que elas julgam serem os piores, entendeu? Ninguém olha para o melhor e quer buscar ser melhor. Ela olha para aquele que ela julga ser nojento, aquela que ela tem asco e faz a mesma coisa, só que do lado feminino contra o masculino. O que você está falando assim, a percepção que eu tenho é que talvez você, uma hipótese, né? Talvez você julgue o feminismo por comportamento de algumas mulheres que distoram do movimento feminista e de quem escreve sobre feminismo. Não, eu julgo feminismo pela literatura feminista. É? Sim. Você lê mulheres feministas. Por exemplo, feministas que dizem que as mulheres podem vir a trabalhar em casa. Ah, não tem problema nenhum das mulheres nunca leram Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir chamava donas de casa de parasitas. Que liberdade é essa? Inclusive tem uma frase da Simone de Beauvoir que é não podemos permitir que mulheres trabalhem em casa, sejam donas de casa. Existe um contexto aí, né? A frase continua porque se tivermos essa opção muitas escolherão ser. Ou seja, não é sobre a escolha da mulher. É sobre quem elas querem que eu seja como mulher. E não são que tá pra nascer a mulher que vai ditar as regras pra mim. Então daí quando a gente cai em feminismos, por exemplo, a Simone é uma vertente. Sim, segunda onda, mas você negar... Por exemplo, Sueli Carneiro que é uma autora que eu trouxe. Tá, essa eu realmente não conheço. É uma das principais autoras sobre feminismo no Brasil. Filósofa, enfim. Terceira, quarta onda. Atual aqui, né? Que ela estuda, só que ela traz... Quantos anos ela tem? Agora você me pegou, mas ela já é uma senhora. Talvez ela seja até de segunda onda, mas é só pra eu entender porque existem os diferentes desvertentes do feminismo também tiveram as diferentes ondas. Ela é negra, branca, como que ela é? Só pra eu saber. Ela é negra. Negra, então ela tá mais ou menos pro terceira onda do feminismo, que foi um rompimento, inclusive com Simone de Beauvoir e etc. Só que... São os questionamentos, porque é um movimento... É, eu falando de feminismo enquanto homem, né? Eu não ligo. Então assim, eu falando... Eu não tenho esse negócio de lugar de fala, pode falar. Somos todos humanos falando de humanidade. Sim. Eu tenho, por isso que eu falo. Por isso que eu me coloco assim também, não um lugar de fala enquanto mulher, mas um lugar de fala de quem escuta mulheres, um lugar de fala de quem lê, que eu gosto, que eu tenho filhas. enquanto homem, eu acho fundamental entender também muitas questões que eu não alcanço. Então, por exemplo, você torce a Simone, eu trago a Sueli, existem várias outras autoras. A gente não conhece, mas eu vou pesquisar, eu gosto de estudar feministas. O que eu percebo é que existe um questionamento constante de pautas feministas e que ela não é rígida, porque a humanidade está sempre em transformação, são novas pautas e de acordo com cada local onde um grupo de mulher está inserido, serão pautas distintas e o feminismo tem essa versatilidade, se propõe realmente a abraçar, pelo menos os atuais, as mulheres atuais, aquelas que eu, pelo menos, busco ouvir. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ouvir e acolher as diferenças de quem ocupa esse lugar. Então, eu acho que é algo que eu levo para a minha vida muito. Então, assim como eu estou acolhendo a sua experiência e não estou aqui para te julgar, por mais que eu discorde do que você fala... Apesar do que chama pré-conceito, né? Por mais que eu discorde de muitas coisas que você fala, mas quem sou eu aqui para ficar apontando, né? Você sabe da sua vida. Mas eu, dentro do meu entendimento, assim, a necessidade de, dentro da minha profissão, dentro do que eu entendo, dentro do meu propósito de vida, de ouvir e de legitimar quem me fala dentro das suas experiências. Então, eu acho isso fundamental, inclusive, para gerar na minha própria opinião sobre, né, um feminismo, por exemplo. Eu preciso ler, né? Eu preciso ler ou ouvir várias formas, várias mulheres. Talvez tenha mulheres que, de repente, se utilizam, né, de alguns artifícios para colocar isso... Sororidade não seria uma equivalência, por exemplo, a uma passagem de plano masculino? Não vejo, não vejo. Porque eu vejo que a sororidade, a minha percepção, tá? Ela vem muito mais... E aí eu falo também pela minha companheira, pelas pessoas, pelas mulheres que eu acabo entrando em contato, ela vem mais por um apoio, sim, por ser mulher, mas por um histórico de mulher, aí traz as questões sociais, traz as questões estruturais e que existe a necessidade desse acolhimento enquanto mulher, mas sem passar pano para as violências individuais, mas que existe a necessidade de um acolhimento, de uma escuta, de uma legitimação daquela experiência, isso não significa que essa pessoa não possa errar e ela, caso cometa um crime, por exemplo, ela deva cumprir essa pena, independente de ser homem ou mulher. Posso te fazer uma outra pergunta? Por exemplo, só para acompanhar, por exemplo, sororidade, você está trazendo essa palavra, eu vejo muito a sororidade onde ela mais se manifesta é na maternidade, então, quando vem essa palavra sororidade, ela vem para os meus ouvidos, eu automaticamente já caio na maternidade porque eu vejo que entre as mulheres, por mais que existam discordâncias, existe uma rede de apoio muito maior que entre os homens, quando eu fui pai, nenhum amigo me ligou, nenhum amigo me ligou, e eu trabalho com pais e um dos principais desafios dos pais é encontrar homens que falam, aí, cara, está precisando que de repente eu passe aí e leve uma pizza, quer que de repente eu... como é que está aí a roupa? Quer que eu lave a sua roupa? Como é que está a situação aí dentro da sua casa? E eu vejo isso muito mais das mulheres. Então, eu vejo nesse sentido, então, acho que são vários lugares, né? porque quando eu tive a neném, meu marido tem muitos amigos, o meu marido teve um apoio que me emocionou. Que bom. É isso que a gente busca. Que me emocionou, mas foi uma coisa natural, sabe por quê? Porque eles já são assim desde sempre, entre eles, de um cuidar do outro, sabe? Poxa, não estou me sentindo bem, cara, estou passando aí para te dar um abraço. Que bom. Só que ao mesmo tempo, meu marido é o cara que se você olhar para ele e falar assim, masculinidade tóxica, esse homem exala masculinidade tóxica. É grande, tem um vozeirão, é grosseiro muitas vezes. E é engraçado isso, porque ao mesmo tempo, quando a gente precisou, os amigos dele, também tidos também como esse mesmo perfil, foram os primeiros a abrir as portas e querer ajudar o casal que estava recém parido, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre sororidade. No caso da Amber Heard e do Johnny Depp. Poxa, eu nem acompanhei muito. Poxa, então não dá para fazer essa pergunta, mas ok. Num caso que você escuta a primeira coisa, teve um abuso. Dá o nome de homem e uma mulher. Quem você acha que foi abusado e quem você acha que foi abusador? Provavelmente o homem. Eu pensaria... A mídia internacional achou da mesma maneira. Johnny Depp assumia que ele era a vítima e ele foi rechaçado. Perdeu contratos, perdeu filmes, perdeu dinheiro e ela foi colocada lá em cima. Quando veio o julgamento e o julgamento foi um julgamento público, as provas diziam o contrário. As provas mostravam que as agressões que ela fazia eram maquiagem. As provas... E teve feminista falando ainda vou ficar segurando a mão dela. e isso pra mim é o final de qualquer coisa. Você não pode aplaudir um abusador de maneira alguma. É inaceitável que você aplauda um abusador. Independente de quem ele for. Então, pra mim, de novo, eu volto pra humanidade. Eu sou humana. Eu brinco na internet. Eu não pratico a sororidade. Mas também se tiver uma mulher necessitada ou uma mulher vulnerável ou uma mulher vítima, ela vai ter o meu apoio e o cuidado tanto quanto um homem. Sabe quantos e-mails eu recebo? Eu tenho um e-mail que chama falsasacusações arroba gmail. Vários. De homens me pedindo ajuda porque foram falsamente acusados de estupro, por exemplo. Um crime que ninguém aplaude. Eu nunca conheci ninguém que saia aplaudindo alguém que estuprou. E aí, uma percepção minha enquanto homem. Vou te falar. Durante muito tempo, na minha cabeça, estupro era só um ato libidinoso com penetração. Mas por muitos anos ele era mesmo. A estupro é só sexo sem consentimento. Porém, mudou a legislação em 2009. Mas falando de entendimento enquanto homem, quando você me traz... Eu tenho certeza que existem muitas falsas acusações. Eu não estou desqualificando isso. Mas eu também tenho certeza que muitos homens acham que não cometeram uma violência. Sim, como muito criminoso acha que não cometeram uma violência. de novo, não estou falando do gênero, porque tem muita mulher que faz o estupro e sai livre porque é mulher. Porque é onde já se viu uma mulher estuprar. Então, assim, o meu entendimento de estupro, apesar da lei ter mudado, continua sendo sexo sem consentimento. Você pode chamar de abuso, você pode chamar de outros nomes, mas estupro, 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 pela etimologia da palavra, você vai ter que ver que é sexo sem consentimento. Então, hoje, por exemplo, num caso onde a menina bebeu, estava intoxicada por álcool, e o menino bebeu, quem é o culpado da relação? O homem. Por quê? Porque ele é homem. Mas os dois estavam alcoolizados. Se o problema é o álcool, se eles estão dizendo que a existência do álcool no sangue da mulher torna ela, então, incapaz de consentir para o sexo, ele também se torna incapaz de consentir o sexo. Então, quem estuprou quem? Ou não foi estupro? Não, é estupro, porque ela tem uma mulher envolvida, entendeu? Então, a minha visão das coisas, elas são muito mais metódicas. Calma aí, vamos entender o caso. Cada caso. Cada caso tem um caso, né? Então, assim... Acho que a justiça, ela deveria ter esse papel, né? De investigar. Inclusive, as leis, elas deveriam não existir, no meu ponto de vista. Exatamente, porque você não tem como estudar cada caso por caso. Eu não consigo fazer uma lei para cada tipo de caso possível. Você tem o geral, né? Então, eu acredito que eu não deva, de maneira alguma, invadir o seu espaço. Sendo o seu corpo também o seu espaço. Eu não tenho essa liberdade, nem esse poder. E você tem o direito de acabar com a minha vida se eu tentar fazer isso. É assim que eu vejo a vida. Enquanto o homem, por exemplo, essa sua percepção é perfeita, tá? É o ideal, né? Que todas as pessoas tivessem isso. Mas, enquanto o homem, eu vejo que uma parcela grande dos homens, eu vou falar a maioria, mas talvez seja a maioria, mas uma parcela muito grande dos homens, acha sim que detém o poder sobre o corpo da mulher, por exemplo. Sim, mas também tem grande parte de mulheres que também acham que elas podem controlar o homem por sexo. Uhum. E aí? E aí? A pergunta que fizeram pra gente é aquela famosa do quadro já, né? Antes de te conhecer e apenas julgando pela sua aparência, eu seria a sua amiga, né? E a minha resposta depois de ter te conhecido é do Fernando, que não é Fernando, é Tiago. Sim, sim, sim. Eu provavelmente seria a sua amiga. Essa é a minha resposta. Porque pra mim, diferentes pensamentos, diferentes ideias não são o que é limítrofe pra mim em relação a uma amizade, né? Existe outra versão do que eu julgo ser um amigo, né? Mas pra mim, alguém que pensa diferente de mim não é o crivo pra... Ah, não. Pensa muito diferente de mim. Não vai ser meu amigo. Não é assim que eu vejo. Bom, eu disse que eu seria seu amigo, né? No primeiro contato. No segundo contato, eu acho que eu seria seu amigo, mas eu não sei se eu seria seu amigo para todos os momentos e todas as horas. em todas as situações. Eu acho que a gente poderia conviver e continuar dialogando sobre várias coisas e convergir. Enfim, eu acho que isso... Eu tenho muitos amigos que pensam totalmente diferente de mim, então eu acho que isso não é realmente um empecilho. Mas, consequentemente, esses amigos que pensam muito diferente de mim, eu já não estou tão próximo porque eu me tornei o chato da rodada. Entendeu? Então, eu acho que a gente seria amigo em algumas ocasiões e outras, talvez, a gente não fosse tão amigo. Eu vejo a amizade também como uma coisa além do respeito. Eu acho que eu continuarei te respeitando e sempre te respeitarei como indivíduo, como humano. Talvez, em determinados momentos, quando eu precisasse de alguém que me entendesse um pouquinho mais, não seria a pessoa para quem eu ligaria. Eu acho que é isso que você quis dizer. E que determinadas festas ou eventos, a gente não se adaptaria melhor à festa ou evento do outro. Eu concordo com você. Isso, isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito curioso. Então, acho que talvez, dentro da nossa possível amizade, o principal elo da nossa amizade seria a curiosidade em saber por que você pensa assim. Até porque, pelo que eu senti, nós temos muitos pontos em comum do que nós desejamos. Mas, talvez, a gente tenha uma leitura distinta do que como a sociedade se organiza e de como a gente olha a sociedade. Então, acho que é mais do que como a gente um olhar para onde nós estamos inseridos, quem nós somos e qual o lugar que a gente ocupa e nossos deveres, enfim, tudo isso que a gente conversou. Mas, eu acho que a gente converge muito para o lugar, para o futuro, onde nós desejamos de igualdade, de equidade, de respeito, que eu acho que são as palavras que a gente falou. Eu acho, né? Eu falei, você falou. Então, acho que talvez seja uma busca, talvez sejam só caminhos distintos, né? É. Mas foi um prazer te conhecer. Igualmente. Tchau, tchau.